Todo mês tem sorteio de um álbum de K-Pop para todos os nossos subs lá na Roxinha. Então não perde tempo, se inscreve lá no nosso canal, seja sub, assine o nosso Apoia-se. Tanto os subs, tanto o Apoia-se concorre. Bora, rapaziada! Vamos lá. Popo Kiss é sempre garantia de boas músicas, né? Boas B-sides. Procuremos o ouro aqui. Nesse álbum. Que conta com três B-sides apenas, né? Que conta com três B-sides. Procuremos o primeiro B-sides. Boa noite, PG! Tá, continua na guitarrinha da Taito. Tá bem bom esse álbum. Achei que tu não tinha ouvido o tubo. Gostoso! Gostoso essa música! Caramba! Salvei! Boa noite, Wicked Girl! Cara, tem uma... Eu tenho um gênero de música que eu inventei na minha cabeça. Que é o filme gostoso da sessão da tarde no arco em que a garota está indo para a festa. E está tudo bem. A música que toca é assim. Tá pegando? E me dá uma sensação boa. Eu tenho um gênero de música que eu inventei na minha cabeça. Não gostava, mano. Eu tenho um gênero de música que eu inventei na minha cabeça. Como gostaram, mano? Não gostaram mais do que a Taito? Eu estou... Não dúvida. Maior nem de Nália Acho que sim Mas acho que eu nunca me liguei na idade do Popolkiz Foi bizarro o vocal do Popolkiz Eu queria mais reconhecimento no vocal do Popolkiz Eu queria ouvir mais das pessoas Elas sendo citadas como um grupo vocal absurdo Popolkiz veio antes de grupos como Amix e Keys of Life Tem esse vocal Eu não estou aqui rivalizando Uma proposta não parecida com a Mambo Mas como era da mesma empresa Eles tinham que... Eles não tinham Eles quiseram trazer um vocal de alto nível E trouxeram Trouxeram Tipo assim, o grupo não tem uma vocalista bizarra O que eu digo bizarro é... Me invocam em qualquer grupo É isso que eu digo Me invocam em qualquer grupo O grupo tem 3 Não tem uma vocalista bizarro é... É isso que eu digo Eu não vejo pessoas falando Tá duro Tá em... Tá em... Em ordem de idade Eu não tinha essa noção lá Eu não tinha isso Eu sou fach Fach Inc. 4 É tão popoquice pra mim Acho que essa música não vai me pegar É, não é muito gostoso de música Mas Bobo Guz tem muita música assim É, On My Back tem essa vibe Diferente, mas tem Eu amei BBB, né Mas não é uma música que eu penso É difícil o Bobo Guz vir nessa vibe pop A maquiagem da bunda tá bonitona, né É uma música que eu estou sendo É uma música que eu estou fracando É, eu gostei muito de Switch Nightmare e de On My Bike, nessa não tanto. Light the way. Nossa, vai ser tranquilinho, que é muito difícil, tá, tá, ganhamos. Essas músicas como Summer Rain são muito boas. Cara, é só umas frases alfinetando que entra na minha mente, né? Pô, tem um rapaz que chegou no canal do YouTube, ano passado, ele falou assim, Falta Purple Keys na sua playlist, na minha playlist de músicas mais ouvidas do ano. Aí eu falei, pô, tem ali, tem Summer Rain, ele, Falta Mais. Eu não esqueço dessa porra, mano. Aí vem na cala da noite, essa porra vem na minha mente. Bad Behavior vai aparecendo. Nossa, essa é muito boa também. Essa é melhor do que Switch Nightmare. Eu fico com On My Bike, Light the way, Sweet Nightmare e incorporo isso. Vamos lá, que eu, aí. Ah, a do C parece um pouco a menina do... E de Nar, parece um pouco a menina do... Parece mesmo. E o nome dela, gente? Esse é lindo, mano. Linda, linda, linda. Chamou muita atenção nesse comeback. Eu gostei de vestido que ela usou no final. Bom álbum. Você tem esse papo visto? Me... Fiquei curioso com o seu interesse. Eu gostei.